Desde o início era difícil, mas fui arriscar Eu tinha apenas uma ficha pra poder ganhar Jogando fora sem torcida pra me apoiar Não é à toa que aqui eu sempre fui o titular A minha fé é inabalável como tem que ser No passo a passo, na responsa e no meu proceder Bagulho, muitos desafios pra sobreviver Mantive a minha mente forte, focada em vencer Eu pedi adeus Que mesmo na dificuldade vai me abençoar Existe sempre um novo jeito de se poder chegar E ele respondeu Pra eu me manter na calma e não me emocionar E que jamais o filho seu irá abandonar Porque eu pedi adeus Que mesmo na dificuldade vai me abençoar Existe sempre um novo jeito de se poder chegar E ele respondeu Pra eu me manter na calma e não me emocionar E que jamais o filho seu irá abandonar E aí conhece o Kiko de Sousa Acredita que acontece Desde o início era difícil mas fui arriscar Eu tinha apenas uma ficha pra poder ganhar Jogando fora sem torcida pra me apoiar Não é à toa que aqui eu sempre fui o titular A minha fé e na balada A minha fé e na balada é como tem que ser No passo a passo, na resposta e no meu proceder Bagulho muito desafio pra sobreviver Mantive a minha mente forte e focada em vencer Eu pedi adeus Que mesmo na dificuldade vai me abençoar Existe sempre um novo jeito de se poder chegar E ele respondeu Pra eu me manter na calma e não me emocionar Pra eu me manter na calma e não me emocionar E que jamais o filho seu irá abandonar Porque eu pedi adeus Que mesmo na dificuldade vai me abençoar Existe sempre um novo jeito de se poder chegar E ele respondeu Pra eu me manter na calma e não me emocionar E que jamais o filho seu irá abandonar E aí, conhece o Kiko de Sousa Acredita que acontece Transcrição e Legendas Pedro Negri